O homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira em uma residência da família do Vugo Tiquinho na Avenida Bahia em Pontes e Lacerda. E de acordo com as primeiras informações no local, três homens adentraram na residência se passando por policiais. Então renderam a família e levou Ederson Flávio de Castro para os fundos do terreno e o executaram o Vugo Tiquinho. Após a saída dos assassinos, as pessoas que estavam amarradas conseguiram se libertar, acionando de imediato a polícia militar. O sargento Astrogildo falou dos primeiros levantamentos no registro de mais um homicídio em Pontes e Lacerda. Tínhamos a informação do irmão dele que eles estavam todos na casa dormindo. E no momento chegou, três indivíduos com uniforme, camiseta da polícia civil, manga longa, cor preta e estavam todos encapuzados. E chegaram, amarraram a família, pegaram o Tiquinho e levaram para o fundo da residência e o executaram. Você acredita que pode ser uma queima de arquivo, sargento? Não, isso aí será levantado, porque ele também já tem algumas passagens pela polícia, né? E será apurado isso aí. Ainda segundo o sargento, em fevereiro de 2019, o Ederson Flávio de Castro, o Tiquinho, sentou no banco dos réus e estava em liberdade há poucos meses. Já há uns três meses, né? Ainda segundo o que foi apurado pelo sargento da PM, a família não descarta que o irmão do Tiquinho, o Vandinho, que foi assassinado em dezembro do ano passado, tenha sido morto no lugar do irmão. Inclusive, me parece, em dezembro o irmão dele foi assassinado também, né? E provavelmente eles queriam o Tiquinho, né? Conforme a família fala, né? Que o irmão dele possa ter sido morto por engano. A família que foi amarrada, os familiares disseram alguma coisa para a polícia com relação a essa morte? Não, eu queria falar isso aí, né? Que provavelmente o pessoal é de fora, né? E amarraram, não violentaram eles, apesar de ter só amarrado eles, né? E pegaram o Tiquinho, eles queriam mesmo o Tiquinho. E levaram para o fundo da residência e logo executaram. Tá certo, olha, a situação aqui é o seguinte, é bem movimentada a Avenida Bahia, inclusive nesta manhã de segunda-feira já começando a semana bem tensa aqui em Pontes de Lacerda, com mais um homicídio. Inclusive, ainda complementando essa questão dos homicídios, o mês de março também começa violento. Ali na frente, ó, já o pessoal da Politec já fazendo, tentando fazer já o isolamento juntamente com a Polícia Civil, doutora Bruna Laete também chegando no local para tentar apurar melhor essa situação. A informação que a gente tem é justamente essa que o sargento Astrogildo falou para a nossa equipe sobre a situação desse rapaz que foi assassinado já nesta madrugada de segunda-feira aqui em Pontes de Lacerda. Enquanto isso, a gente acompanha todo o levantamento feito pela Polícia Civil para depois dar um parecer melhor em relação a esse homicídio que aconteceu aqui em Pontes de Lacerda, nesta manhã de segunda.